Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hugo do canal Cortes Podcast E se você ainda não trabalha com internet, você está perdendo tempo Conheça agora a profissão do futuro E a melhor maneira que você pode começar nesse mercado é investir no conhecimento Então conhece agora o Nitro Edges Que é um treinamento completo Onde você vai aprender a como vender todos os dias através do Facebook Isso tudo por apenas R$ 97 E lembrando, se você não gostar do conteúdo Você pode pedir seu dinheiro de volta em até 7 dias Então não fique pra trás Venha agora pra esse novo mercado As religiões de origem africana tem ligação com o diabo? Nem todas Muitas tem sim, por questão de espíritos de menor patente Agora tem outras que não tem nada a ver com o diabo Que é ciência aplicada Por exemplo, no Haiti Eu ouvi falar de voodoo, né? Então, o voodoo existe E o zumbi também existe Mas não da maneira que a gente vê em filme Diferente Então o que eles fazem? Vamos supor que você brigou com o seu vizinho Aí você vai e contrata um feiticeiro Chamado das Seitas Vermelhas Vale a pena ler um livro chamado A Serpente ou Arco-Íris Fantástico esse livro E tem um filme também A Serpente ou Arco-Íris A Serpente ou Arco-Íris O livro você só vai achar em PDF Porque não publica mais Mas tem um filme também A Serpente ou Arco-Íris que eu acho no YouTube Então ele pega Você contrata um feiticeiro dessas Seitas Vermelhas E ele vai então preparar uma poção mágica E vai jogar um pó Sobre o seu inimigo Sobre o seu desafeto O cara vai pôr uma luva E vai assoprar aquele pó no rosto do seu desafeto Então no preparo desse pó É todo cheio de rituais Mas esses rituais são só teatrais São só para emoldurar a situação É só teatral Não tem efeito mágico nenhum O que vai funcionar É uma substância Extraída de um sapo Das vísceras de um sapo E é uma substância chamada tetradoxeno E essa substância faz com que você entre em estado de catalepsia Ou seja, baixa todo o seu ritmo do corpo E quem olha, acha que você morreu Você só consegue Você põe o estetoscópio Você não escuta nem o batimento do coração Tão fraco que cai esse metabolismo Cai pra caramba Você só vai saber se aquela pessoa está viva Se ligar eletrodos no cérebro E ver a atividade cerebral Ou ser uma coisa mais sensível Para ver se o coração está batendo Então, teoricamente A pessoa morreu Por causa desse veneno Do tetradoxeno Que causa a catalepsia Aí é que essa pessoa é enterrada É enterrada Passa 12 horas O sacerdote que fez o feitiço Vai lá e desenterra aquela pessoa Essa pessoa ficou 12 horas Embaixo da terra Com privação de oxigênio Ela volta com uma lesão cerebral O tetradoxeno causa a lesão E a privação de oxigênio também Então a pessoa volta bobalhada Ela não é mais ela Ela tem os olhos vidrificados Não sabe mais quem ela é Fica bobalhada Esse é o zumbi Esse é o zumbi Que tem no Haiti E essa seita de fato existe Esse cara Que escreveu o livro A Serpente e o Arco-Íris Ele foi uma pessoa enviada Pela indústria farmacêutica Para o Haiti Porque eles já suspeitavam Que tinha isso Tinha alguma substância química Que causava a catalepsia E eles queriam usar Como anestésico Então ele foi para fazer Quase que ele caiu Quase que jogaram O veneno nele Então é uma história E os caras Continuam fazendo hoje em dia isso? Faz hoje em dia sim E dos voodú É o voodú É o voodú É o nome do ritual É isso aí Perdão Ah tá esquecido de falar É o voodú É o nome do ritual voodú E tem também Ele furar ali Mas ali é Folclore Folclore Mas nem o diabo Alguém do diabo Conseguiria fazer isso? Não Despetar uma agulha A pessoa sentindo a perna É O Crisângel faz isso Você já viu o Crisângel fazendo isso? Não Ele pegou Tem ele Existe uma diferença de mágica e magia Então ele consegue fazer sim Espeta o boneco A pessoa sente Ele queima a mão do boneco A pessoa queima a mão Mas isso é mágica ou magia? Magia Mas aí então já é real? Não é truque já Não é ilusionismo É real Mas aí Ele levitou em cima do Luxor Do hotel cassino Super luxuoso Mas aí é usando a artimanha Da tecnologia Ou Não Ou ele usa a mágica Como uma cortina de fumaça Pra fazer magia É a mágica é cortina de fumaça Pra fazer magia Pra fazer bruxaria Ele é um bruxo Ele é um bruxo Então ele é satanista Sim Eu achava que era tudo truque Tinha um que era o Rodini Eu acho que ele foi Desmascarando Pessoas que ele não acreditava Pessoas que falavam Que falavam com os mortos Que liam o futuro Ah é Tinha um Dini Sim Ele foi fazendo isso Até a galera que falava Que era satanista E não era Sim tem um filme até Que conta a história dele É bem interessante Qual foi o seu maior prêmio No satanismo Quando você estava lá Tipo O seu maior Você falou aqui Bonificação Bonificação assim Pois é Hoje Vendo com bastante maturidade Eu não tive prêmio nenhum Só tive derrota Só tive Fracasso Eu comprei uma ilusão Então eles colocaram uma ilusão Diante dos meus olhos E eu comprei aquela ilusão Acreditei naquela ilusão E vivi aquela ilusão Então tudo que eu achava Que era real Que era bom Até mesmo as amizades Que eu tinha lá dentro Que eu achava que eram verdadeiras Que era tipo Pra sempre Amigos pra sempre Parceiros pra sempre Saí e me tornaram Meus inimigos Então hoje Não tem mais isso Hoje Não tem mais as ameaças Que tinha antes Principalmente pra não ter revelado Magia Porque não edifica ninguém Não vai edificar nada Prefiro falar de Deus Porque o poder majoritário é Deus Deus é o criador de todas as coisas Ele que traz paz na minha vida Ele que me dá força pra sobreviver Deus é meu ar Minha vida Eu estou vivo hoje Pra servir a Deus Pra poder Abençoar as pessoas Dar direção Trazer conforto Isso é muito gratificante A Bíblia fala É melhor dar do que receber É maravilhoso Quando você Experimenta A generosidade Você ajudar alguém Que não pode te devolver Ajudar alguém Que aquela pessoa Não tem como te retribuir Isso é uma experiência Ímpar Que você Acho que todo ser humano Deve experimentar Mas Então esse é o maior prêmio Pra mim Hoje no evangelho É esse Mas e tal Lá Mas na época Ah Na época foi o caso Quando eu cheguei A feiticeiro Né Era um cargo Disputado Né Tinha outras pessoas Disputando E eu consegui Passar Então foi uma vanglória Pra mim Foi uma vitória Como você se formar Mas por que O que você O que mudou De um nível Pro outro Ah Você tem acesso A outros livros Você tem acesso A outros conhecimentos A esferas mais elevadas É que nem uma faculdade Você não consegue fazer Uma equação de primeiro grau Ou fazer uma raiz quadrada Você não aprende a Aritmética básica Né Saber as continhas Mais, menos E multiplicar Então você tem Você é gradualzinho Aí você vai chegando Em patamares mais altos Você já tem uma base Né Antes tu falou Dos iluminatis É De que forma Que eles se envolvem Com os satanistas É Pois é A envolvimento deles Eles são Em um braço Do satanismo Não